E em Nova Iorque, hoje é dia de conhecer as novidades do Museu de História Natural de Nova Iorque. Vamos lá? O Museu de História Natural é uma das principais atrações de Nova Iorque e ele fica no bairro do Upper West Side, entre as ruas 77 e a 81. E a entrada principal fica em frente ao Central Park. Aquela entrada é sempre muito lotada. Só que essa área nova também inaugurou uma nova entrada para os turistas, que é bem mais vazia. Olha como ela está vazia agora, não tem ninguém, só tem gente saindo. E o museu abre a partir das 10 da manhã. 10 da manhã vai estar sempre lotado, mas é a melhor hora para você conhecer o museu. Porque você já vem aqui, passa as horas que precisa e depois complementa com o Central Park. Só que você pode utilizar essa entrada aqui, que é uma entrada também principal e você já cai nas novas atrações do museu. O museu custa 28 dólares para entrar a ingresso geral, ou seja, você vai ter todos os quatro andares, mas não vai ter as novas áreas. As novas áreas são pagas à parte. Você pode fazer o upgrade aqui, diretamente nas áreas mesmo, ou na bilheteria. O insetário, por exemplo, está no ingresso geral. Já a área dos elefantes, a área que tem o espaço interativo, que a gente vai mostrar também, e o borboletário, são pagos à parte. E você vê o valor aqui, diretamente na bilheteria. E o ingresso, você tem que comprar com antecedência, com dia e horário marcados. Porque depois da pandemia, o museu implementou essa regra. Claro, você às vezes consegue comprar aqui, dependendo do dia, se estiver vazio e etc. Mas eles pedem para você comprar com dia e horário marcado, com antecedência. Em dias de chuva, ou final de semana, o museu é extremamente lotado. A nossa dica é você utilizar essa entrada e comprar o ingresso para as 10 da manhã. E uma coisa importante, depois da pandemia, também não tem mais aquela contribuição sugerida. Que antigamente você podia pagar um dólar, um centavo, o que você quisesse. Não tem mais. O turista precisa comprar o ingresso de 28 dólares, no mínimo. Criança paga 16 dólares, tá vendo? Pessoas acima de 60 anos. O estudante com identificação, o estudante aqui dos Estados Unidos, paga menos, paga 22 dólares. Só quem tem desconto é quem mora na cidade de Nova York, New Jersey ou Connecticut. O restante do pessoal precisa comprar o ingresso geral mesmo. Não pode mais utilizar aquela contribuição sugerida aqui na bilheteria. E todas as informações estão no post do blog, que está aqui na descrição. E se você tiver um passe de atrações oficial aqui de Nova York, você também precisa agendar. No passe de atrações tem todas as informações, mas você faz o agendamento de graça diretamente no site do museu. O site do museu tem o agendamento, você faz lá, aí você apresenta o passe mais o agendamento aqui na bilheteria para você validar a sua entrada. Hoje está 9 graus em Nova York. Está muito frio, só que a gente veio para um lugar fechado, que é o Museu de História Natural. Uma área totalmente climatizada. Aí o que eu pensei, como eu vou me vestir num dia desse? Eu coloquei uma jaqueta bem pesada e bem quentinha, e por baixo eu coloquei a TEC T-shirt Long Sleeve da Insider. Essa camiseta de manga longa, ela tem uma tecnologia incrível. Uma maciez duas vezes mais do que uma camiseta de algodão. E essa camiseta, ela tem um efeito térmico. É muito boa, só estou com a jaqueta por cima e foi o suficiente. E essas roupas tecnológicas da Insider, são excelentes para o viajante, porque elas amassam no corpo. Quando a gente viaja, a gente coloca tudo na mala, elas podem chegar todas amassadas, né? Olha como está a minha camiseta, perfeita para o dia a dia, e ela não ocupa tanto espaço, porque você pode dobrar bem, você vai ter a mala mais compacta e assim aproveitar mais. Eu gosto de roupas confortáveis, assim que eu me sinto bem. Essa daqui, por exemplo, é uma camisa manga longa M. Vestiu perfeitamente em mim, e ela ainda tem ação anti-suor e anti-odor. Posso utilizar o dia inteiro, que eu não vou ficar com aquela sensação de calor, sabe? Estar suando. Essa camisa é muito tecnológica da Insider. A gente recomenda, utilize o cupom DICAS12 no site da Insider, com 12% de desconto, com o nosso link que está na descrição e também está aqui embaixo. E agora vamos falar sobre o museu. Antes de mostrar a nova área dos elefantes, que fica no quarto andar, é bom informar que o museu tem o mapa em português. Você pode pedir aqui na entrada o mapa em português, e assim você sabe todas as áreas. Olha aqui, os quatro andares do museu, que é gigantesco, já era gigantesco, e agora ainda tem áreas novas. E a área dos elefantes fica no quarto andar, que é onde todo mundo quer visitar, porque fica os fósseis de dinossauro. Esse museu é o meu favorito de longe. Essa área é a mais frequentada, que é a área de fósseis de dinossauros. Todo mundo quer vir aqui. Só que hoje a gente vai mostrar os elefantes e uma nova área que abriu aqui no museu. Agora que a gente vai conhecer a nova área dos elefantes, que vai abrir no dia 13 de novembro e fica aqui. Aqui que fica o Mundo Secreto dos Elefantes. Uma galeria totalmente nova, que vai fazer parte aqui do Museu de História Natural. Vocês estão vendo aquele senhor ali com a camisa de elefante? Ele chama Ross, e ele é o curador dessa área aqui de elefantes. Aqui conta um pouco a história, a evolução de todos os mamais, inclusive o elefante, que é da Era do Gelo. Hoje existem apenas duas espécies na África, mas já foram três. A gente sempre imagina que rinoceronte e hipopótamo são os parentes mais próximos do elefante. Mas não. Uma sequência de DNA mostrou que a morsa é o parente mais próximo dos elefantes. A exposição também é interativa, porque você pode aqui sentir um fóssil de um dente, do mastodonte e também de um mamute. E ali tem réplicas em tamanho real que foram feitas aqui para o museu. Esse daqui é o modelo tamanho real de um mamute. Quando você aperta esse botão e coloca a mão aqui, você sente a vibração como se fosse da pata do elefante. Eles se comunicam pela pata, só que a vibração começa na garganta e vai até a pata. Eles conseguem se comunicar até uma milha de distância dessa maneira. Também dessas latinhas d'água aqui, seria uma representação de quanto de água o elefante bebe por dia. Chega a ser 200 litros. A exposição é bem interativa e isso deixa as crianças malucas, porque você pode sentir o dente do elefante, tocar num fóssil, isso é bem interessante. Esse modelo de elefante é a grande estrela aqui da exposição. Ele é em tamanho real, ele pode viver até 70 anos e ali está escrito que ele pode pesar até 2 mil quilos. E aqui mostra a tromba dele. A tromba dele pode pesar até 130 quilos e ele levantar até 250 quilos, porque é puro músculo. Quando eu falo que a exposição é interativa, é isso, os elefantinhos aqui, você pode colocar onde você quiser, colocar um no céu aqui. E o elefante tem representação em várias culturas. Na cultura hindu, por exemplo, ele é o deus da fortuna. E esse elefante não é só o modelo, tem um refletor aqui que fica mostrando por dentro, tanto o esqueleto, os músculos e fica contando a história. É muito, muito interessante essa exposição. Essa área é chamada de Gilder Center. É uma área completamente nova, que inclui várias outras. Inclui o borboletário, inclui também o insetário e uma nova área com uma exposição muito interativa. Essa é uma nova exibição interativa que tem aqui no museu. Essas exibições e também outras áreas, elas não estão incluídas no ingresso geral. Você precisa pagar a parte. Você pode fazer o upgrade aqui se você quiser. A gente chegou agora no borboletário, uma área completamente nova aqui dentro do museu. E as crianças adoram. As borboletas interagem com você. O lugar é um pouco quente. Está sempre um pouco cheio também, mas vale muito a pena. Essa daqui é incubadora. Você consegue ver até algumas borboletas se mexendo, já pronta para sair do casulo. O insetário demorou seis anos para ficar pronto, porque ele conta a história de insetos no mundo. Aí tem pinturas, tem insetos em tamanho real e também tem insetos vivos, que eles estão na incubadora. A área das formigas, por exemplo, é a mais impressionante. Você consegue ver elas trabalhando durante todo o tempo. Elas estão levando folha, elas estão produzindo mel, porque tem uma formiga aqui que produz mel. Essa formiga aqui é muito interessante. Ela come muito e ela produz como se fosse um próprio mel. E esse mel, quando a comunidade está desprotegida, ela consegue regogitar e a própria comunidade come esse mel. E assim se alimenta e se protege. Essa parte do insetário fala sobre as abelhas. Você consegue até ouvir o barulhinho. É incrível. O insetário, ele está incluído no ingresso geral. Você conhece o museu e também inclui o insetário, porque ele fica aqui no andar de baixo, numa nova ala do museu. Fora isso, é interativo. Você consegue ouvir os insetos, ó. E você vai incluindo vários. A curadoria do Museu de História Natural aqui de Nova York é incrível. A gente viu agora que era a hora do almoço aqui dos insetos. Veio uma equipe especial e colocou tipo de alimentação para cada um. Esse inseto, por exemplo, gosta de laranja, maçã e uva. Está tudo pronto para fazer a refeição. Fora que você consegue ver em tamanho real e ver todos os detalhes aqui dos insetos. E o mais interessante do Museu de História Natural, cada área tem sua própria lojinha. Essa lojinha é só dos insetos. A gente mostrou os elefantes. Também tem uma lojinha especializada de elefantes. Eu até peguei aqui, ó. Um chaveirinho de mamute. O museu fica aqui no Upper West Side. Ele é gigantesco. Então você tem que reservar no mínimo quatro horas para você conhecer as principais áreas. Claro, se você visitar rapidamente, em duas horas você termina. Mas é tanta coisa legal que aqui você vai perder o dia inteiro se quiser. O museu é muito bem sinalizado. E agora, com essas novas áreas, ele conseguiu fazer que era o sonho dele. Você consegue conhecer o museu de forma circular. Você nunca vai acabar em uma parede sem nada. Você vai circulando e conhecendo os quatro andares do museu. Essa sinalização aqui é excelente. Porque ela conta os quatro andares do museu de forma bem simples ali. Dinossauro, tudo, tudo, tudo. E o primeiro andar que a gente está agora, por exemplo, é a área do insetário. Aí você vai encontrar ele aqui, ó. O museu sabe muito bem que você vai passar o dia inteiro aqui. Então na área, no subsolo, tem um espaço gastronômico para você comer. No primeiro andar tem um café. No segundo andar tem esse restaurante que a gente está agora, que é novinho. E no quarto andar, onde tem os elefantes e também tem os dinossauros, também tem outro café. A dica é reservar de quatro a seis horas no museu. O que essas alas novas deixam o museu ainda maior e ainda mais imperdível. E aí, gostaram de saber mais das novidades do Museu de História Natural de Nova York? Esse museu é imperdível. Todas as informações estão no post do blog, aqui na descrição, para vocês saberem mais. E você não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber as notificações. Até a próxima dica!